Olá e tô feliz porque acabei de chegar aí a essa aqui já é a minha aula de número 2400 essa que tô gravando aqui agora é vídeo aula em gente eu vou abrir aqui então o meu oracle e na verdade tudo que a gente fez lá você pode estar aproveitando aqui tá pessoal tudo exatamente tudo tá deixa eu abrir aqui com o próprio usuário neri aqui é tudo tudo você poderá estar aproveitando aqui tá fazendo da mesma forma como já falei para vocês nem sempre você tem acesso a eles aqui não por isso a gente acaba fazendo fora tá então está um encontro você aqui fechar ele aqui beleza tá ok é isso aqui funciona perfeitamente eu vou fazer aqui só para a gente ter uma carinha porque o mais mais bonitinho ficar com esse fundo aqui preto tá mas cada caso é o caso vai funcionar em ambos ok então pessoal eu mostrei então as funções algumas funções funções numéricas eu vou mostrar então agora algumas funções alfanuméricas tá certo bom normalmente as funções alfanuméricas elas recebem parâmetros alfanuméricos podem receber parâmetros numéricos né e normalmente então vão gerar o resultado alfanumérico tá mas tem situações também que é que essas funções podem também retornar inclusive valores numéricos a gente vai ver ambos eles aqui tá ok então primeiro a primeira função aqui que eu gostar para vocês é a função as que essa é uma função então que retorna um valor numérico tá ok então por exemplo se você vê aqui ó se você der um select o select pode acontecer principalmente quem trabalha com clipe é cobol se bem que eu nunca programei de verdade em cobol mas em clipe sabe aquelas telinhas aquelas janelinhas do clipe né que você não usava o mouse isso há 20 anos atrás a gente a gente desenhava as telas se fazia tudo no braço aqueles cantinhos era assim tudo feito no braço é uma tenho saudade do clipe na verdade você tinha que montar tudo desenhar praticamente tá e tem caracteres para fazer uma moldura fazer a ponta da moldura que você 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 não sabe você não tem um teclado estão muitas vezes tinha que recorrer ao carácter ask tá certo então olha só que interessante vou botar aqui um ask vou pegar aqui um colocar um carácter qualquer aqui o b tá aqui o a o a mesmo são dual que ele vai fazer ele vai me retornar então o carácter ask do ar então sempre que eu precisar utilizar o a isso em qualquer computador vai ser sempre o 97 a gente usava o alt 97 certo então para cada um pessoal tinha um símbolo então era uma coisa assim bem interessante bem interessante mesmo de fazer isso daqui ok então por exemplo esse símbolo aqui ó deixa eu executar ele tá quatro quatro nove oito três dois e meio esse aqui isso que a gente utilizava lá em clíper só que a gente usava um outro carácter ask que não não tinha não era exatamente seguir mas só para vocês ter uma noção para a gente fechar os cantinhos das aplicações em clíper a gente usava esse carácter e quer ver que esse aqui fecha da esquerda para direita de cima para baixo então a gente ia montando as molduras assim ok então vou ver o que que é o p qual o carácter ask do p então é o 112 então por exemplo o a é qual ver que o a é 97 significa que o b é 98 quer ver ó o b é 98 o c vai ser 99 e e assim por diante tá ok então se você utilizar nas aplicações quer recuperar então por exemplo eu quero recuperar o c poderia utilizar então o as que 99 ele iria me trazer o c certo ou então buscar então o código o as que você ele vai retornar 99 certo pode fazer isso aqui ao contrário através da função numérica chr tá certo é essa função chr na verdade que ele vai fazer vai retornar então o carácter correspondente ao valor então vai ser o contrário colocar que chr botar um valor aqui por exemplo o o c foi 99 certo quer dizer que o d é 100 certo vamos botar o 100 para ver ele vai provavelmente ele é provavelmente não ele vai ter que retornar o d olha aqui ó chr ele retornou o d porque é o 100 o c 99 d 100 então veja que tanto faz de frente para trás como de trás para frente ele me trouxe então um ele ele me traz me traz o numérico do do byte e outro ele traz então o byte do numérico então temos temos aqui os dois lados da moeda simples né e aqui então vai mostrar alguma coisa a mais também você se lembra que a gente viu aqueles aquele símbolo para concatenar né que esse símbolo aqui a gente usou nas datas e tal então por exemplo se tivesse um select só reforçando aqui ó nele tá vou botar vou botar aqui tudo junto aqui sete aqui aqui nele tá e daí fechar aqui colocar então o símbolo aqui para concatenar ao ver certo vejo que ele só um dual ele vai funcionar claro que com algumas coisas bem feinhas né que ele vai ficar aqui porque ele vai ficar tudo junto e certo que ela ficou ao título que horrível eu diria o dedico tudo junto então pode dar um espaçozinho aqui certo e aqui também a gente pode dar aqui um ex aqui nome sobrenome nessa pra nome sobrenome ok ok beleza vamos executar aqui agora sim nome sobrenome neryl do neryl do neryl do neryl do neryl do neryl do neryl aqui ó você pode fazer assim ó concatenar neryl do 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 neryl lá que a gente trabalhou lá com a data se eu fosse usar com o cat, meu Deus do céu ia ser uma loucura, tá certo? porque olha bem, acompanha aqui o meu raciocínio se eu quisesse fazer assim, ó, nome e sobrenome né, completo, meu nome é Neri Alduir, todo mundo já sabe aí, Neitsky, né beleza, se eu rodar isso daqui, olha só como é que vai ficar aqui, ó, perfeito, opa, só não ficou perfeito porque eu não dei espaço aqui, né tá, vamos rodar isso daqui olha só, Neri Alduir, Neitsky, tá, beleza agora se tu fizer isso aqui se você querer colocar o Neitsky, ele já não vai funcionar olha só, porque vamos executar, ele não vai funcionar aqui ó, número de argumentos inválidos, por quê? porque o concat é só pra dois parâmetros ah, mas então nesse caso só poderei fazer assim, não, tu até pode usar o concat, só que tu vai concatenar por exemplo, esse daqui certo, tu iria concatenar esse daqui deixa eu pensar aqui eu ia concatenar esse daqui com mais deixa eu ver aqui tu iria colocar concat deixa eu analisar bem aqui concat é concatenar então o primeiro argumento o primeiro argumento seria a concatenação desses dois com esse segundo aí, eu acho que é isso aqui vamos rodar isso daqui pra ver deixa eu ver ah, deu certo, é isso aí mesmo então olha só, veja que concatenar esse aqui deverá ter dois parâmetros então, quando concatenar esse aqui é o parâmetro um certo? que já tem a concatenação de dois com o segundo então veja que eu tive que usar dois concat isso aqui, certo? então assim ó vai de cada caso até deixa eu dar um ctrl c aqui e ctrl v para as pessoas depois eu enviar isso daqui as pessoas não se perderem aqui em tantos exemplos aqui tá certo? é isso daqui deixa eu rodar aqui só pra confirmar é isso aqui beleza tá ok? vamos salvar isso aqui funções funções numéricas certo? legal, né pessoal? beleza então, obrigado e até a próxima videoaula tchau